Gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a tirar verrugas e vou explicar também, né, como é com essa plantinha aqui, ó, com esse cabinho. Tá bom, galera? Fica aí no vídeo e vocês vão gostar. Gente, ó, no vídeo de hoje eu vou dar uma dica pra vocês. É, quem não conhece, vai conhecer agora, é que eu já quebrei os galinhos. Esse daqui é um galinho da planta Avelós, esses galinhos aqui, né, é a planta Avelós, que depois eu vou pôr a foto dela pra vocês verem aí. Ela tem um leite, tá, esse leite aqui. É, e esse leite o pessoal usa pra remover verrugas. Só que é o seguinte, gente, vocês querem usar? Pode usar. Só que saiba usar, entendeu? É, a verruga é aqui, então, é, passa o leitezinho somente em cima da verruga, tá? Isso daqui é o leite dela, que agora já secou. Daqui já secou. Mas a hora que você quebra o galinho, o leite fica aqui, né? Aí você vai pegar o leite e pôr somente em cima da verruga, tá? Não coloca na pele sadia. Por quê? Porque esse daqui é uma substância cáustica. É uma substância que vai queimar a sua pele. É uma substância tóxica. Em momento algum encosta isso no olho, porque isso cega, tá? Essa planta, ela tem, ela tá sendo estudada hoje em dia, pelo fato de que ela pode ser usada no tratamento do câncer. Só que isso sendo estudado agora, tá? Ela tem propriedades antivirais, que também ajudam a matar quando é aquela verruga causada por vírus. Ela ajuda a matar o vírus da verruga. Outro tipo de verrugas, que às vezes é apenas a pele que tá, erupções a pele, né? Alguma coisa, algum machucadinho que ficou grandinho ali, essas coisas. Ela vai, pelo cáustico dela, né? Ela vai ajudar a essa verruga sumir. Essa verruga secar, essa verruga diminuir. Vai ter um efeito em cada pele, né? Só que, gente, somente em cima da verruga, tá? Somente em cima da verruga. Porque pele sadia, ela vai queimar e ela vai irritar. Então, evita. E essa é a dica de hoje. Se vocês quiserem usar pra tirar verrugas, usa, mas usa corretamente, tá? Porque se não usar corretamente, vocês vão estragar a pele de vocês. Vocês vão queimar a pele de vocês. Aí vocês vão gastar com cremes e é desnecessário. Então, quer usar, usa, só que usa com consciência. Segue meu conselho. Somente em cima da verruga, tá, gente? Depois, se vocês usarem, vocês vêm aqui. E falam pra mim. Tá bom? Se deu, se não deu resultado. Mas essa é uma receita da vovó, né? Que os antigos faziam. E até hoje as pessoas fazem e falam que dá resultado. Eu já usei. Já usei, sim. Caiu a verruga? Sim, a verruga caiu. Não caiu, a verruga sumiu. Né? Foi queimando, foi queimando a verruga. Até que aquela pele ali da verruga saiu. E pra mim deu resultado. Só que eu usei somente na verruga, tá? E é isso que eu quero que vocês façam. Porque queima mesmo. Eu, daqui a pouco, eu vou lavar isso daqui. Porque se ficar aqui, vai irritar e vai queimar a pele. Então, gente. Essa foi a dica de hoje. Curte aí, compartilha com seus amigos. E se inscreve no canal pra ajudar a gente. Tá bom, galera? Muito obrigado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.